Olá, me chamo Raisi Lenz, sou docente de Física na Universidade Tecnológica do Uruguai, em Rivera. Estou aqui hoje para convidá-los para participarem do Dialogue, que será no dia 10 de setembro, onde falaremos sobre os impactos do COVID na logística e transporte do Brasil e Uruguai. Aguardo vocês. Olá, sou a doutora Victoria Lañela, docente na carreira de Ingeniería Logística na Universidade Tecnológica de Rivera, Uruguai. Te estamos invitando a conversar sobre o impacto que ha tenido o COVID-19 no transporte e na logística. É um tema que nos involucra e nos preocupa a todos. Sumate e hablamos. Buenas tardes, meu nome é Marco Guimarães, sou doctor e máster en gestión da cadena de suministros e os invitamos a compartilhar o próximo 10 de setembro, junto com a UFSM e UTEC, um diálogo de logística sobre os efectos que ha tenido o COVID-19 na cadenas logísticas e o transporte no Brasil e no Uruguai. Nos esperamos! Vanessa, eu sou doutora em engenharia de transporte e estou aqui para convidar vocês para participarem do nosso quarto diálogo, dia que a gente vai dialogar sobre os impactos do COVID-19 na logística e no transporte aqui no Brasil e também no Uruguai, junto com os colegas da UTEC. É dia 10 de setembro, às 18h30. A gente aguarda vocês no canal do YouTube do Lamote, Laboratório de Mobilidade e Logística da Universidade Federal de Santa Maria. Um abraço! Tchau! 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 Tchau!